Novas regras da aposentadoria começam a valer a partir de hoje. A nova medida é uma alternativa ao fator previdenciário. A ideia é unir a proposta feita pelo Congresso Nacional ao critério da progressividade de acordo com a expectativa de vida. E busca garantir o futuro da Previdência. Entenda agora por que mudou e como fica a aposentadoria do brasileiro. A população brasileira está ficando mais velha. E o número de pessoas com idade para trabalhar em relação ao número de aposentados está diminuindo. Em 1980, o tempo de vida dos brasileiros formava uma pirâmide com mais gente na base que no topo. Em 2010, o formato já estava diferente, com o crescimento no número de pessoas com mais de 60 anos. E a expectativa para 2060 é que a população idosa seja três vezes maior que a de hoje. Atualmente, há 9,3 pessoas ativas por idoso. Daqui a 45 anos, essa proporção vai ser menor. Deve ser de 2,3 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. É preciso entender que esse movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós, já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil, é um movimento constante e o planejamento da Previdência Social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à aposentadoria, o governo apresentou um novo cálculo. A medida provisória, editada pela presidenta Dilma Rousseff, mantém a regra aprovada pelo Congresso Nacional, que considera a idade do contribuinte mais o tempo em que ele pagou a Previdência, resultando em 85 pontos para mulheres e 95 para homens, e acrescenta a progressividade. Agora, o trabalhador homem que tiver hoje 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, soma 93 pontos. Se ele quiser se aposentar mesmo sem atingir os 95 pontos, pode fazer com a incidência do fator previdenciário. Mas se ele esperar mais um ano, vai somar 58 anos de idade e 37 de contribuição, atingindo os 95 pontos e recebendo o benefício integral, respeitando o teto da Previdência Social, que é de R$ 4.663,75. Para as mulheres, a soma precisa chegar a 85 pontos, para que ela tenha o benefício integral. O limite de pontos 85,95 vale até dezembro de 2016. Em 1º de janeiro de 2017, vai ser acrescentado um ponto à regra, ficando 86 para mulheres e 96 para homens. Em janeiro de 2019, o número de pontos será de 87 para mulheres e 97 para homens. A partir de janeiro de 2020, será somado um ponto por ano. O número de pontos para que o trabalhador possa ter aposentadoria integral para de crescer em 2022, quando atingir 90 para mulheres e 100 para homens. A regra vale para quem se aposenta por tempo de contribuição, o que representa um quarto do total de aposentadorias. Para quem se aposenta por idade, não houve mudanças. A regra também preserva a aposentadoria especial para professores e não muda o modelo de aposentadoria do trabalhador rural. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador ou trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. O governo criou no final de abril um fórum de debates para discutir o futuro da previdência social. A ideia é analisar sugestões que garantam o sistema a longo prazo. Participam desse fórum representantes do governo, dos trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. O desafio a ser vencido é tornar a previdência cada vez mais forte e previsível. A mensagem é que o governo tem um imenso cuidado com a previdência social brasileira. E o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária. Por isso, a adoção dessas regras. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da previdência social porque este é o valor maior para o aposentado. E lembrando que continua valendo o tempo mínimo de contribuição com a previdência para receber a aposentadoria integral. No caso das mulheres, é de pelo menos 30 anos e dos homens, de 35 anos. A medida provisória deve ser avaliada pelo Congresso Nacional em até 120 dias.